Tá rolando um treto aqui na frente. É, tem, tem. E a 5 tem também. É bastante, é bastante. Bora, bora. Chegando a martelada, molecada. Mostra o que a martelada vai fazer. Nossa, aqui tem bastante. Ai, vou morrer. Martelada, martelada. Martelada, martelada só. Nenhuma gente vai analisar, vamo, vamo. Nossa, danos, danos. Big dano, big dano, big dano. Bora, bora. Bora, 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 bora. Pressiona, pressiona, pressiona. Morri. Morri. Tunei. Deixa eu pegar os que tão fugindo já. Nas costas, olha só.